Onde eu te encontro, lugar secreto, aos teus pés te rendo, pois a tua glória quero ver. Pai, eu amo sua presença, meu sorriso é vida em mim, meu Senhor em suas mãos, confio em ti, confio em ti. Onde eu te encontro, lugar secreto, aos teus pés te rendo, pois a tua glória quero ver. Onde eu te encontro, lugar secreto, aos teus pés te rendo, pois a tua glória quero ver. Tua majestade é real, tua voz ecoa em meu ser. Quero ir mais fundo, lugar secreto, aos teus pés te rendo, pois a tua glória quero ver. Quero ir mais fundo, lugar secreto, aos teus pés te rendo, pois a tua glória quero ver. Tua majestade é real, tua voz ecoa em meu ser.